Principalmente. Vamos ver a previsão para algumas cidades na tela. Estamos destacando algumas bem quentes hoje. Em São Borja, na fronteira com a Argentina, pode chegar aos 34 graus. Em Iraí, lá na divisa com Santa Catarina, é 33. Santo Ângelo, no noroeste, também com máxima de 33. Em Uruguaiana, máxima de 34 graus. E todas essas cidades aqui estão em áreas onde a umidade relativa do ar vai ficar abaixo dos 20%. Vamos ver como está a Uruguaiana agora. As horas ficam muito baixas, especialmente no horário mais quente do dia, no começo da tarde. Na tela, agora, mais algumas cidades em outras regiões. A gente está vendo Camacuã com máxima de 31 graus. Lajeado no Vale do Taquari com máxima de 29. Na Grande Porto Alegre também esquenta, chega perto dos 30 graus, mas não faz tanto calor assim. Em Gravataí, máxima de 28 graus. E Juí, lá no noroeste, com máxima de 32 graus. Um sol para cada um. Nada de chuva. Aliás, ainda hoje a gente vai falar sobre os efeitos, e vai estar lá no noroeste do estado, falando sobre os efeitos da falta de chuva. Durante semanas de chuva boa, chuva que dura vários dias, que vem de pouquinho em pouquinho, não temporal. Os efeitos que essa falta dessa chuva boa para a agricultura está causando na cultura do milho. Já tem cálculo de prejuízo nesse comecinho de dezembro por lá. Ainda hoje a gente vai falar sobre isso. Santa Cruz, Cruz Alta, 34 em Santa Rosa, São Borja, Uruguaiano e Alegrete, 30 graus em Santana do Livramento, em Pelotas pode chegar aos 29, 30 em Mostardas e em Porto Alegre, hoje máxima de 28 graus. Em 47, voltamos a falar do tempo. Hoje é um dia de tempo seco em todo o estado. Vamos seguir com o tempo aberto em todas as regiões, com o céu limpo em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Somente na faixa leste aqui do sul até a serra, passando pela região metropolitana e o litoral, a gente pode ter algumas nuvens, mas não são nuvens de chuva, só para dar uma mudadinha no cenário. É um dia de tempo muito seco, a gente segue com rajadas de vento também que podem ser fortes, como tem acontecido nos últimos dias hoje, mais concentradas entre o centro e o leste do estado, especialmente a faixa litorânea. Agora, olha o próximo mapa. Ele mostra a previsão de umidade relativa do ar mínima, que deve acontecer nos horários mais quentes do dia, no começo da tarde, nas primeiras horas da tarde principalmente. O ideal para a nossa saúde é 60%. A gente tem níveis um pouco melhores no sul, 46%, no leste, 25%.